Olá do YouTube, tudo bem? E hoje nós vamos jogar um jogo mais uma vez no Minecraft Hamburg Esse é o desafio do 2000 e... 2000, mas pera aí Se você deixar o like, ó o carregador, se você deixar o like é no vídeo Então compartilha com seus amigos aqui no 2021 O canal do Davi é Grava Davi e ele grava o vídeo de Minecraft servável E o canal da Sofia, ela grava o vídeo de Roblox E o canal do novo da Cris Mariguel, ela grava o vídeo de Massinha E o canal do novo Texinho, ele grava o vídeo de Skew e Kint E o canal da Juna Mariguel, ela grava o vídeo de Gilgama E o canal da Lava Guel, ela grava o vídeo de Minecraft Hamburg E o canal novo do Shakeboy, ele grava o vídeo de Free Fire E o canal novo do João, ele grava o vídeo de Minecraft servável com o Davi Então bola lá e fui Ok pessoal, agora... Desse é o... 2004 Eu vou colocar o 2004, matei no T Eu volto com vocês Olha que terminamos o 2004 Olha isso Ok... A gente vai aparecer o 2005 Ok... Vamos explodir o 2004 Ó... Já coloquei... Esse é o... 2004 2004 Olha isso Vamos explodir Agora... Ó... Viu? Ok... Corre... Meu Deus... Meu Deus... Explodiu... Agora desse é o... 2005 Tchau... 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 Ih... Ih... Meu Deus... Tá chovendo agora... Não está chovendo agora... Agora vamos mudar para... Mudando... Ok... Vamos mudá-lo para... O N... O N... O N... Mudando para... Tempo... Muito bem... Agora vamos mudar para o dia... Tempo mudado para... Cento e vinte e um mil... Ok... Vamos sentir... Ok... Nossa... Que a Mona falando... Cadê... Hum... Kiwi... Kiwi... Não dá... Tem que matá-lo... Kiwi... Kuipe... Bati... Pronto... Toma... Toma... Não é o Kiwi... Agora... Aranha... Descerei... O... 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 Bote... O... Muito bem... Agora vai aparecer o dois mil e seis... E eu volto com vocês... Muito bem, agora eu vou colocar o 2005, matando em 3, eu volto com vocês. Muito bem, agora eu coloquei 2005. Uau, ambulante dos cavalos. Oi. Oi. Olá, tudo bem? Oi. Eu estou segurando meus cavalos, eu estou indo para casa. Uou, agora vamos explodir o 2005. Corre! Pera, 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 pera. Ó, ué, agora se explodiu. Agora, esse é o 2006. Então, like para a parte 4. Obrigada, galera. Beijo e até a próxima.